Música Projeto de lei institui o selo Prefeitura Amiga dos Animais com o objetivo de garantir a implantação de políticas públicas voltadas ao bem-estar de animais domésticos e silvestres no Amazonas. A criação do selo Prefeitura Amiga dos Animais é mais uma ferramenta direcionada para a proteção, garantia de direitos e principalmente para o controle populacional de cães e gatos no Amazonas. De acordo com a autora do projeto, deputada Joana Dark, o comprometimento das prefeituras municipais é fundamental para o sucesso de políticas públicas voltadas para a proteção animal. Entre as regras para a obtenção do selo estão A realização da Conferência Municipal de Direitos e Proteção dos Animais A realização do Censo Populacional de Cães e Gatos além de programas de adoção e atendimento de denúncias em casos de maus tratos. O PL também cria uma comissão que será responsável pelos critérios e pontuações. A equipe também fará a outorga do certificado que poderá ser caçado caso haja descumprimento das regras estabelecidas no projeto. O município que não se adequar para receber o selo Prefeitura Amiga dos Animais no prazo de dois anos ou tiver o selo caçado, não poderá celebrar convênios com o governo do Amazonas para recebimento de transferências voluntárias de recursos e implantação de programas nas áreas de proteção animal.